O Senhor esteja por nós, Ele estará no meio de nós, O Senhor esteja por nós, Ele estará no meio de nós, O Senhor esteja por nós, Ele estará no meio de nós, O Senhor esteja por nós, Ele estará no meio de nós, O Senhor esteja por nós, Ele estará no meio de nós, O Senhor esteja por nós, Ele estará no meio de nós, O Senhor esteja por nós, Ele estará no meio de nós,